Boas pessoal, daqui e falo-vos, morazinhos e sejam bem-vindos a um novo jogo aqui no canal E hoje eu trago Getting Over It ou ultrapassando um obstáculo Este é um jogo do mesmo criador pessoal de Klopp, certamente vocês já ouviram falar E Klopp, como é óbvio, um jogo que eu trouxe aqui ao canal Que é um dos jogos mais difíceis de sempre, é preciso ter uma enorme coordenação Este jogo pessoal ainda é mais difícil, mais irritante Eu vou trazer um vídeo se quiserem ver mais, porque eu certamente não vou conseguir passar tudo no vídeo Esmaga, eu gostei Vamos começar pessoal, o jogo é caricar porque nós somos esta personagem dentro de um caldeirão Com um machado na mão, rimou Mas o nosso objetivo é lá estar, utilizada apenas não existe pessoal para chegar ao outro lado Agora, a coordenação motora é completamente absurda, que é necessário ter Nós temos que passar por exemplo esta árvore Isto pode parecer fácil, eu já estive a treinar um pouco Não é fácil, não é assim tão fácil pessoal Tecnicamente o objetivo é não termos aquela frustração tal como em Coop Em que nós estávamos quase a chegar aos 100 metros Este é um daqueles jogos complicados pessoal, porque se nós falharmos Por um instante que seja, nós podemos voltar a ter que fazer tudo do zero E vocês já vão perceber melhor do que o que eu estou a tentar mostrar aqui Oh, obrigado Obrigado Oh Eu percebo se veste Oh, você está a correr bem pessoal Não Goddamn it Ok Tero que você Não Ok, ele está, ele está a dizer que vai me gravar todos os meus, os meus objetivos O que eu quero daqui pessoal, eu vou lá abaixo Eu vou parar lá abaixo E tecnicamente temos que tentar correr mau Nós podemos andar devagar Ou andar rápido mas se andarmos rápido a probabilidade de nós falharmos é maior. O jogo não é tecnicamente uma beleza gráfica. O comentário do jogo também é engraçado pessoal. Às vezes nem por isso. Às vezes está a dar-nos apenas uma história daquilo que é o jogo. Mas se nós falharmos o jogo vai-nos dizer isso. Nós falhamos e que somos um falhanço como pessoa. É por isso que o jogo é divertido. Suponho eu. Por favor não voltes para trás. Eu estou preso. Isto parece fácil. Mas eu vou dizer-vos. Não é? Testem vocês mesmos. Suponho meu. Nós estamos a testar tipo a versão. Antes de lançamento. Antes de lançamento. Certamente que o jogo vai sim para toda a gente. É divertido para caramba. Olha para isto. Oh não. Não. Ok estamos bem. Eu não morri. Voltámos lá em cima. E voltámos lá abaixo. E vocês podem pensar. Mas fena-me. Volta-me imediatamente lá acima. Não é tão fácil assim. Porque cada vez é mais difícil parece. Porque é a combinação que nós temos que utilizar. É diferente. E a profissional é isso CLIP assemb那个. Falou em base de barking na estética dos pontos de vouvel e escala. Obrigado jogo por me dizer exatamente isto. Ele disse-me que isto foi um sentimento... Ok... Absurdo. E que eu vou sentir bastante isto durante o jogo todo. Basicamente. emon센iu... Eu voltei cá abaixo. Ok. Ok, jogo! Vocês falam de... E eu já fiz aqui no canal, portanto, eu sei que é difícil, mas falo do Impossible Mario e tudo mais. Isto é muito pior, pessoal, porque nós chegamos ao tomo, nós estamos quase no final, passamos a uma fase 9 e depois de repente... Nope! Estás no início do jogo, pessoal. Outra vez. Olha para isto! Eu não consigo passar isto agora. God damn! Eu não vou... Eu não vou sair daqui, certo? Eu não vou passar para trás daquela pedra! God damn! Eu tenho um machado de helicóptero! É que aquela coisa, pessoal, nós podemos ter uma coordenação motora enorme. Vocês dizem à personagem, eu quero ir em frente, mas ele vai para trás. Vocês dizem, eu quero subir, eu quero ir lá para cima. E tu cais e vais lá para baixo. É basicamente a frustração desse jogo... Agarra! God damn! Ok, estamos bem? Era exatamente aqui que eu queria isto, pessoal, por nós podermos pegar no machado, algo assim... e fazer algo assim também. Pum! Yeah! Agora foi bem, pessoal! Lá está! Às vezes corre bem, muitas vezes corre mal. Ah! Yes! Yes! Estamos lá em cima outra vez, pessoal! Estamos querendo... God damn! Agarra-te! Como se não houvesse amanhã! Ok! E... Uh! Yeah! Uh! Jose! God damn! Não! Eu estava lá em cima! Obrigado. Ele pediu-me desculpa por isto. Ainda bem que ele sabe que está a fazer muitas pessoas infli... God damn! A sério, pessoal, vão ouvir muito God damn! Eu estou simplesmente frustrado e prefiro dizer isso do que... É! Raios! É a melhor forma, pessoal, de descontar a raiva neste jogo, basicamente! Na sério? Ok! Nós vamos saltar aqui... E depois falhar! Ok! Fazemos um salto assim, pessoal! Nós podemos saltar para baixo... Ele não responde... Aos meus comandos! Porquê que ele... Oh! Nós devemos chegar-me daquilo! Ok, pessoal! Eu sei o que é que tenho que fazer! Nós vamos esperar aqui? O meio rato está a andar de um lado... Meu mouse, como quiserem... Nós não podemos usar comandos... Agora! Agora!! Vora lá! 3, 2, 1... Nãããããããn! Nããããããããã! Nãããã.... 3... Conseguimos! Eu tenho deepens. Eu estou aqui, literalmente, há 10 minutos e, depois, de repente, passo tudo numa vez... O que é aquela coisa? Ok, devagar... Este jogo é tão frustrante, deve ser uma coordenação retardadamente estúpida Ok, peço desculpa pessoal, mas... Uh! Temos aqui um caixão de lixo Ok, estamos numa fase nova pessoal Uh! Yes! Ok! O jogo é frustrante, exatamente Esta parece uma... Não! Esta parece uma parte complicada Pessoal, é o que eu quero dizer Uh! Uh! Não! Ok, calma Esta parece uma parte fácil Era o que eu queria dizer pessoal Uh! Eu não sei como é que eu fiz isto Tanto de quase morrer como Depois de fazer aqui... Ok, fazer aquela Aquela escala rápida Ok, ótimo! E fazer para ali... Não! Conseguimos! Não conseguimos nada Eu não consigo pessoal! Ah! Estou a sentir a pressão! Ok, estamos bem. Vocês viram? Eu estava literalmente a cair Mas depois de repente... Não! Já não estava Ok, esta parece uma parte complicada Mas... Nós conseguimos pessoal Olha para isto! Eu faço algo assim? Um género de... SALTO! Oh! Oh! Temos de ser devagar de salto aqui Porque isto escorrega! Isto escorrega! Já estive a testar isto! E agora... Oh não! Estás a construir com ideias! Ok! NÃO! 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 Oh! Ok, por favor! Não, por favor não caias! Eu estou tão bem cá em cima! É tão agradável! Cai em cima novamente! Ótimo! Eu também nunca percebi pessoal porque é que está a cair água dentro do... Acho que é do pote? Não sei se conseguem ver de repente... Assim que eu caí pessoal e acreditem deve estar para breve... Isto é tão escorregadinho pessoal! Não! Não! Ok, por favor não caias! Sai é tipo um género de partícula de água! Eu não sei se isto te faz escorregar mais... Ou... Ou o que é... Mas... Isto é tão difícil! Isto é tipo... Ele está contra a corrente! Ah! Gata! Isto é tão mais fácil! Oh! É sério jogo? Ok! Esta é a parte complicada em que nós vamos... Ah... Ter um ataque! Eu sinto que ainda vou cair pessoal! De alguma forma! Forma! E eu não quero isso! Porque isto demorou imenso tempo! Imenso tempo a chegar aqui pessoal! E nós não queremos voltar a descer! Por favor! Ok! Ótimo! Eu sei que este jogo está a virar super popular e toda a gente está a jogar! Mas eu... Eu fico frustrado! Simplesmente! Eu acho que tenho que entrar por este buraco! É a única forma! Certo? Ok! Nós podemos fazer algo assim pessoal! Aqui mesmo! Só para ver! Ah! Não! Por favor! Nós estamos cair em cima! Nós não queremos cair! Eu já caí demasiadas vezes! Eu já estou a sentir a pressão antes de alguma coisa acontecer! Ok! Calma! Nós vamos passar para aqui pessoal! Agora para aqui para esta rocha! Que não dá! Ah! Não! Porquê? God damn it! Larga! Deixa-me subir! Não! É agora pessoal! É agora! Nós só temos que virar isto para baixo! E fazer algo assim! God damn it! só temos que saltar pessoal! Agarrar! Agarrar! God damn it! Porque isto é super complic.... Por favor?! Nããããããããã! NÃ runnãããão! Aquela é definitivamente a parte mais difícil do jogo E eu estou no início do jogo Portanto, se quiserem ver mais Se quiserem ver como é que isto acaba Esmaguem, eu gostei Eu conto com o vosso apoio, pessoal Certamente, acho que o jogo está a virar algo popular Porque vem de Coop Ou do criador de Coop Portanto, muitas pessoas vão jogar Mas se quiserem ver aqui no canal Rebendem, eu gostei Eu conto convosco E é Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal Um abraço E até à próxima Tchau Tchau